E aí, rapaziada! Tranquilaço? Bom, hoje chegamos ao final desse Guerra... né, de Kimetsu. É mais o Guerra Remake, tá ligado? Esse aqui é o segundo mod que a gente tá passando. O primeiro foi Jutsu Kaisen. O segundo agora é Kimetsu. E, bom, vocês vão descobrir logo logo qual vai ser o próximo. O próximo também é muito bom. Então, por isso, eu preciso da vitória neste aqui pra conseguir recursos pro próximo que podem me ajudar a ficar mais forte. Então, basicamente isso. Eu espero que a gente ganhe e... Sério, eu já consegui achar o bioma mais raro. Raro não, né? O melhor bioma do mod. Então, daqui pra frente, vocês vão ficar insanamente fortes. Porque eu preciso só de coletar sangue de oní, cara. E eu já estive fazendo isso durante um tempo. E, bom, eu continuo fazendo isso agora. Então, quando eu vou beber sangue de oní, eu não vou beber 10 sangue de oní. Eu vou beber, tipo, um papo de um pack de sangue de oní, tá ligado? E isso vai me garantir de ter mais vida do que todos e ter um regime bem alto. Moleque! Hoje eu estou cheio da raiva! Já vim aqui pro bioma que eu mais queria estar. Porque eu vou caçar onís. A minha ideia é tentar acumular agora sangue de onís, tá ligado? Pra eu... Calma aí. Pronto, agora sim. É, na obra, né? Vou ficar sem minha marca do Iorite, tá louco? Bom, a minha ideia é caçar o máximo de oní possível agora. Porque eu preciso de sangue de oní. Pô, esse aqui eu consigo derrotar sem respirar, né, velho? Consigo, né? Consigo, ó, tá. Ufa. É, porque eu já estou forte, né? Eu tenho que procurar agora eu ir derrotar a lua superior. Essa é a truque. Caraca, ó, a Jax pegou fogo. Eu tenho que focar agora muito em derrotar a lua superior, cara. Esse que é o ideal. Esses onibossos aqui não vai valer de nada pra mim, não. Tem que ser lua. Eu estou num bioma perfeito pra spawn de lua aqui. É o melhor... Simplesmente o melhor bioma que a gente pode encontrar em Kimetsu. Sim, rapaziada. Sou fã dele. Mugen Train. É o melhor bioma que tem Kimetsu, cara. Ainda bem que a gente conseguiu chegar aqui. Agora só tem que achar os lua, né? Ó, o Muiti... Nossa, se eu precisasse antes de derrotar a oní... Oní não, Slayer. Era só ter vindo aqui com mais... Tipo, mais rápido. Complicado é que aqui tá muito longe. Ó, o cara... Opa! Você tem um drop muito bom, véi. Ah, já foi... Ah, tem outra pessoa. Ah, tá. Entendi. Tem outra pessoa com a mesma coisa aqui. Deixa eu matar. Valeu, eu peguei, viu? A Demo Art dele. Ah, tá tudo bem. Imaginei que você queria ela. É meio roubada, né? Ah, um pouquinho, né? Mas... É. Ela dá... Tem uma outra também que é meio roubada, mano. Vou atrás dela logo, logo. Tá, beleza. Tem um doma aqui. Vamos aproveitar também e derrotar ele, que eu não derrotei ele ainda. Quanto mais lua inferior eu derrotar, melhor pra mim, tá ligado? Cara, todos os oní são muito irritantes. Esse é um fato. Todos são muito chatos, véi. Mas tem alguns que são bem mais chatos do que outros. O doma é um deles, que pra derrotar é muito chato. Tipo, muito chato mesmo. Porque ele estuna e tal, essas coisas. Vem cá. Oxi! Ah, tá de sacanagem, hein, mano? Alguém deitou. Maldito que deitou, véi. Eu não acredito, não boto fé. O cara deitou bem quando tava brigando contra o doma, mano. Que maldito, cara. Eu imaginei que você queria a Demo Art do doma, né, meu amigo? Foi você? Ah, da hora, pô. Massa. Mas eu vou continuar por aqui, tá ligado, né? Não, pode continuar, cara. É, mas você não vai. Ah, eu vou. Não vai? Não vou, eu vou. Ai, Deus. Não pega nunca, filho. Você acha que eu não tinha certo, é? Eu, eu, eu. Você correndo desse jeitinho, hein? Você acha que eu não tinha certo? Uma respirada minha, tu morre, tá ligado, né? Dá uma respirada aí, cara. Só por conta do que tu fez. Dá uma respirada aí, mano. Opa, valeu. Adiós. Mano, ele não vai escapar de mim. Você muda no próximo. Olha lá, tá ali na frente. Mano, você não vai escapar de mim, velho. Eu falei que você não ia escapar de mim. Tá, deixa eu dormir agora e deixar no horário que eu preciso aqui. Tá, peguei aqui meu futon. Ó, peguei aqui meu futon. PVP1 ainda não. Só matei um inseto. Mano, eu tô cheio de raiva, velho. Eu tô com muita raiva. Tipo, muita, muita raiva mesmo. Qualquer um que tentar entrar no meu caminho agora, mano, tá totalmente ferrado, cara. Porque a raiva que eu tô... Sério, juro por Deus. É de derrotar qualquer ser humano vivo daqui, velho. E o bom é que eu já consegui acumular algum sangue de anita nesse tempo que eu tô por aqui. Pô, vocês são bem inúteis, né? Então, pronto. Vocês dropam a sangue, pelo menos, né? Nem dropa a sangue, nem a demo art, não dropa nada. São muito inúteis, velho. Sério, muito inúteis mesmo. Não é de nada do meu interesse. Eu preciso de achar mesmo a Oni mais forte. Tipo, uns Oni bem forte. Eu queria mesmo era achar o do... O da madeira. A demo art dele é muito chata. É, tipo, muito irritante. Tem algumas demo art que são bem chatas. A dele é uma que é bem chata. Algumas outras nem tanto. Vou pegar esse aqui também. Corpo de caçador é interessante ter. Vai generar muito minha vida quando eu for me tornar um Oni. Porque eu vou ser um Oni de... Mano. Opa! Valeu. Cara, já tô conseguindo bastante sangue. Tipo, muito sangue mesmo. Se eu achar agora um luz superior, pra mim é bem GG também, velho. Esse lugar aqui agora é meu. Quem pisar aqui pra me atrapalhar, velho, tá muito morto. Muito. Eu tava de boa com a Jax até ele dormir. Quando ele dormiu e me tirou meu doma, que eu tava quase derrotando... Ah, dá aqui. Cara, dá sangue de Oni, né? Vambora. Vem cá. Pronto. Pô, foi mal, mas sem minha marca eu não consigo. Sou tipo o Sukuna e uma Horaga. Nossa, já mudou a cor do cabelo já? Cadê o irmão? Invoca aí. Porque por enquanto tá bem fácil. Ah, invocou. Pronto. Agora vai os dois. É disso que eu preciso. Já arranquei a cabeça dela. Agora é só derrotar. Derrotei já? Derrotei. Beleza. Nossa, se dropou a calça dele e a Blue Jard dele. Eu acho que eu devo ter pego sangue já também, só que eu acabei nem percebendo. Porque eu tenho sangue no Indy. Deixa eu só ter certeza. Sim. Realmente. Porque, assim, todos eles dropam sangue. Eu tô esperando pra beber todo o meu sangue de uma vez só. Você eu não preciso mais. Eu preciso do maldito, velho. Cadê? Eu preciso... Mano, eu queria muito. Muito mesmo achar a outra daqui. Ah, vamos pegar mais sangue, né? Que dó da bichinha, né? Tão nove sofrendo. Aí. Vai, invoca o irmão. Cadê? Invoca o irmão. Vai, vamos. Vai, vamos. Invoca o irmão. Aí, evocou. Boa. Agora é dólar. Vem. Oh! A Blue Jard também dá veneno. Cara, eu lembro que antes eu tinha problema pra derrotar isso aqui. Não nesse guerra, né? Primeira vez que eu joguei esse mod, eu tinha muito problema pra derrotar isso aqui, cara. Depois que você aprende a jogar, fica muito fácil. Porque você sabe que você consegue derrotar tudo. Tipo, muito fácil. Brigando contra os Ents. Nossa Senhora. Calma, meu amigão, que eu vou chegar. Tá brigando contra os Ents ainda. Opa, GG pra mim, mano. Cara, mas ele tá brigando contra eu e os Ents ao mesmo tempo, né? Porque não é possível. Se pá, agora já existe a gente na hora de eu virar um Oni. Aê, GG. Mano, se eu derrotar esse cara aqui vai ser muito bom pra mim, véi. Derrotei. Boa. Peguei a Blue Jard. Boa. Olha, peguei até uma roupinha. Quanto sangue? Caraca, 57 sangues. Ha, nossa roupa dele é uma bosta. Ha, moleque. Caraca, 57 sangues de Oni eu tenho comigo, velho. Mano. Tô VP off, irmão. E daí? Eu posso te matar quando eu quiser, só não vai dropar nada. Você não vai me matar com essa Blue Jard bosta, mano. Ela é legal e tal, mas ela não é uma das melhores pra batalhar contra mim, não. Ele vai tentar se esconder mais uma vez? Sério? Sério mesmo? Vai tentar se esconder mais uma vez? Caraca, vergonha na cara. Tu não tem, né, mano? Pô, fiquei cego. Emo. Verdade, esse aqui vai ser útil pegar depois, hein. Caraca, quanta coisa de Oni dropada. Você não vai escapar de mim. Tu não vai escapar de mim, irmão. Ah, virou Oni. Vai desvirar agora. Tá bom. Agora eu acabo com o Oni e eu pego a dele que é o Stone. Pronto. Deu até? Não. Caraca, quanto sangue. Peguei a do Emo. Caraca, peguei duas. Eram dois Emo? Eram dois. Que da hora. Mano, eu tô colecionando o Blue Jard já, velho. Caraca, você até que é insistente, né, mano? Cara, aquele lugar primeiro. Eu vou deixar ele por aqui, vai. Deixa ele vivo, velho. Não vai mudar nada na minha vida. Eu tenho que achar mesmo é demônio forte, velho. Deixa eu ver. Não. A gente não aguenta bater um contra um, mas é esse aqui que eu quero. Ali é outro Emo, né? Eita, pô. É esse aqui que eu quero? Ah, não, não, não. Esse aqui é ele com o tamborzinho dele. Nossa, quando eu começo a beber meu sangue, velho, eu vou beber, tipo, quase um pack de sangue. Deixa eu ver quantos eu tenho já. Eu tenho 60 sangues, velho. Eu tava com 57 quase agora. Esse tempo que eu andei aqui deu até uns três Onis, foi suficiente. Minhoca. Eu vou ser de fato o mais forte aqui. Não tem como alguém ser mais forte que eu. Calma aí. Por que tá aquele peixe ali? É bugado ou é porque ele tá por aqui mesmo? Ah, deve ser bugado. Bosta. Pensei que era o malditinho que tava ali. Cara. Aqui, mais corpos. Bom. Eu tenho que procurar por muito sangue agora. Eis a questão. E derrotar Onis Chaves. Que tem Onis que são necessários de ser derrotados. O Rantengo, como eu tava dizendo, que é o dos raios, trovão e tal. Ah. Deixa eu fazer um negócio com você, mano. Eu acho que é clicano, não é? Não. Fiz errado. Tocar Total Concentration, né? Eu precisava de... De pegar a lâmina com ela. O que que tem aqui? Ah, tá. Esse aqui tem a transformação. A transformação dele é útil e tal. Peguei a drop? Não, não peguei a drop. Caraca, ele é bem insistente, mano. Tenta ele me matar. Ele vai morrer pra dar. Que coitado. Ele não tem força pra me matar, velho. Isso porque eu nem repati ele. Tá, o bom é que eu vou ganhar mais sangue aqui. Cara, esse bagulho do Giltaros da veneno é muito bom. Não me lembrava que ele dava veneno. Caraca, ele dá um veneno bem grande, tá? Ele dá um dano bem... Matei. Ele dá um dano bem alto também. Deixa eu ver. Quanto sangue? 62 agora. Cara, ele dá um veneno bem alto, mano. Pronto. Tem minha marca de bota. Ele dá um veneno bem alto. Ele dá um dano bem alto também. Eu vou deixar assim. Eu vou deixar assim, Jax. Nasci ontem. Vou deixar assim. O cara matar... O cara matar um Oni que dá... Um Oni não. Um Slayer que dá coisa boa pra caramba. Vou deixar assim. Relaxa. Cara, eu acho que agora dá pra me comer meu... Dá pra me tomar meu sangue. Seria da hora. Não ter o controle do Muzan sobre meu corpo. Mas eu não vou atacar nenhum Muzan. Eu acho que eu não tô achando nenhum mesmo, né? Então... Não é... Não é um negócio que eu vou ter problema. Futuramente. Porque afinal, eu não vou achar nenhum Muzan. Eu não gosto de atacar o Oni fraco, não. É irrelevante pra mim. É... Não muda nada. Atacar o Oni fraco. Eu tinha que ter pegado o negócio do sangue da Nesco na minha espada. Ou ela já tá... Não, não tá. Mais corpo pra ter mais higiene. Quantos corpos eu tenho? 20. Eu tenho 20 corpos de Slayer. Tá ficando de manhã. Bom, com isso, eu acho que eu já tenho o suficiente pra virar Oni. Eu acho que eu posso me tornar um Oni. E já tá chegando a hora do PVP. Cara, vão ser muitos sangues. É impossível que eu não erga uma barrinha da minha vida. Mas, bom, o que importa é que eu vou poder usar minha Blue de Arte. Isso é muito importante. E pra quem não é Iorite e não tem a marca, essa Blue de Arte aqui é bem chata que eu tenho. Tá, o poder chegou no limite. Agora eu vou aumentar a minha vida. É isso aí. Boa, garoto. Quase uma barra a mais. Quase uma hotbar a mais de... De vida, cara. Tá, pra quem não é Oni, vai ser muito chato pra eles. Porque... Pra quem não é Oni, não. Pra quem não tem a mesma coisa aqui, vai ser muito chato. Porque eu tenho isso aqui do Gyoko. E esse aqui tem... Esse ataque aqui que é bem irritante. Que dá um veneno. E tem esse outro ataque aqui que ele é um Stun. Que é bem chato também. Tem esse outro ataque aqui que ele é mais chato ainda. Ele é o ideal que eu tenho que usar, tá ligado? Esse aqui eu não sei como é que funciona não, sabe? Mão de Deus. Deixa eu ver como é que é. O quê? O quê? Pera aí. O quê? Ué? Não, pera aí. Isso tá errado, não? Ah, não, não. Não é hit kill, não. Tipo, eu acho que dá um dano absurdo, mas não é hit kill. Eu ia falar, mano, esse God Hand é bizarro, mano. Como assim? Fish Scales. Essa aqui não é forte. Summon Gold Fish também não é algo muito forte. Acho que eu vou sumonar esse peixe aqui que eu tô vendo na minha frente. Eu acho que o ideal mesmo é esse aqui, ó. Esse é chato e guiado. Ele é bem forte. Deixa eu ver o do Giltaro. Esse aqui é legalzinho, mas não é aquelas coisas. Esse aqui é ruim. Eu tenho que ver ataques guiados do Giltaro que vai causar... É, esse aqui acho que é guiado. É. E ele causa poison. Esse aqui é bom. Quero te ver qual que é o ataque certo do Doma. É que todos os ataques dele tem um bagulho de gelo, né? Não tem como saber qual que dá stun e qual que não dá. Isso é legal, véi. E parece tipo uma ultimate. Isso ataca onde eu tô mirando? Beleza, eu acho que eu tô pronto, mano. Na medida do possível. Eu ainda tenho minha marca, né? Beleza. Comece a caça. Eu ainda tô com minha marca, eu tô com tudo. Então tá bem GG pra mim, eu acho. Agora o Nino me ataca, mas... É, a Hashira me ataca. Eu tenho que achar agora as pessoas. Ah, e claro, eu vou usar esse aqui pra locomoção mesmo. Porque vai ser positivo, vai ser bom. Mano, eu queria muito saber. E você, o Nezuko? Eu queria muito saber qual... Eu esqueci como é que pega o bagulho. Eu sei que tem como pegar pro de arte dela derrotando ela. E... Bom... O meu regen pode ser inibido. Mas é meio dano isso pra mim, porque eu tenho o regen da minha marca também, né? Então o regen do demon pra mim não vai ser inibido nunca. O que eu tinha mesmo que achar... O Muzan agora é fora de cogitação, porque eu não consigo derrotá-lo mais. Ele vai dar hit kill em mim. Mas o que eu tinha agora que achar... Era... O Ranteng. Bom, então basicamente depois de virar um Oni e os caramba, eu me tornei um pouco mais forte, né? Só que eu ainda precisava de achar os players, porque eles estão se escondendo um pouco pra ficar forte. Por conta disso, eu vim até o spawn. Cara, o lado legal de toda situação é que por eu ser um Oni... É... Com a expressão do sol, eu não tô mudando. Com a expressão do sol, tá ligado? Eu tô em harmonia com o sol. Então eu sou o único Oni que pode andar no sol. Isso é legal. Isso é bem massa. E... Bom... É isso, né? Fome eu não consumo tanto se eu não entrar em batalha. Eu posso comer sangue de Slayer. Eu posso comer Slayer. Uuuuh! E aí, galera? Uuuuh! Opa! De boa? E aí, meu amigão? Tocando a música do seu funeral, cara. Cara, achei uma boa, mano. Mas infelizmente eu acho que o funeral vai ser de boa. Olha, ficou de noite. Eu acho que infelizmente o funeral vai ser de vocês, mano. Tão preparados? Porque eu quero... Olha aqui, vem aqui ver se vai ser, ó. Já fiz até o lugarzinho seu aqui, mano. Eu lembro que você tinha falado que seria os últimos. Tem o mais bonito aqui dentro, cara. Os últimos serão os primeiros, Kratos. Eu não achei o Ajax, a menos que vocês procurem o Ajax por mim. E aí, Rony? É isso, né, cara? Falou! Ué, correr não vai ajudar não, viu? Não tô de meme. Ou procuro o Ajax, vocês vão morrer. Tá, como é que é a história? Não, tô procurando o Ajax. Não tem como escapar. Como é que é a história? Não, pera, pera, pera. Como é que é a história? Procurar o Ajax? Procurar o Ajax ou vou ter que derrotar vocês, né? Eu quero ganhar. Ah, não. Isso aí é fácil, mano. Ô, calmou. Calma, calma. Calma aí, mano. Da hora, da hora, da hora. Calma. Tá, eu vou, eu vou atrás dele. É que você não viu isso aqui, ó. Eu vou morrer. Eita. Bom, eu vou fingir que não contou. Vou fingir pra ele que não contou, relaxa. Eu não arranco essa vida dele, não. É, eu peguei o bagulho do Doma. Então, é... Tá afim de ir atrás do Ajax por mim, então? Tô, tô, tô. Vocês dois? Que tipo, dá pra ver que vocês vieram contra mim atualmente e vão morrer, né? Música do meu funeral não existe. Então demorou, vai lá. Pode ir. Só não me enganem, que se você me enganar, eu sei como achar vocês. Não, relaxa. Vamos lá, Rony. Relaxa. Mas, ó, parte do acordo, hein? Ficar em silêncio não foi a gente que trouxe ele até você. Ou levou você até ele, do moral. Beleza, é claro. Tranquilo. Beleza. Vamos, por favor. Cara, enquanto... Ah, depois eu toco a música do seu funeral, daí. Ah, tá. Tranquilo. Cara, depois disso eu vou caçar o... Após isso, né? Após essa conversa aí. Eu já sei até o que eu vou fazer. Eu vou caçar o... O Rantengo. Tá bem que eu acho ele. Tá ligado? É bom. Eu saí no lucro do caramba. Tô com a minha marca amaldiçoada. Minha marca amaldiçada. Tô com a minha marca. Minha marca de caçador. Eu já tenho a do Doma. Eu tenho a do Giyoko. Deixa eu trocar aqui a ordem. Porque eu acho que assim fica mais legal. Porque esse aqui é o stun. Esse aqui é um dano em área. E esse aqui, bom, é o dano mais forte de todos. Então, se eu achar o Rantengo, eu sei que eu vou ter um dano flodável. Porque o Rantengo, ele se flode. A chamada teó. Ah, eles vão realmente procurar. Desespera. Vamos lá. Mal sabia eles que eu tô pulando por cima deles. Os caras nem percebem. Quem tá ali na frente? É só um cara que cria coisas. Deixa eu ver. Tem como eu comprar o... Opa. Tá ligado que eu tava pulando por cima de vocês o tempo todo. Ele falou que tá perto do spawn. Perto do spawn? Mas eu quero saber a coordenada, Crotts. Eu não sei o que é perto do spawn. Aqui, né? Não, eu sei o que é perto do spawn, mano. Mas eu quero saber a coordenada. Eu quero saber onde ele tá. Eu quero chegar lá e matar ele. Se eu quisesse pedir... Se eu quisesse pedir pra uma informação de talvez onde... Opa. Continua procurando. Doma. Eu preciso desse Doma. Se eu conseguir derrotar esse Doma, eu consigo pegar uma coisa forte também. Opa. Tony, sai daí, por favor. Não, você vai ter problema. Tá. Me ajuda aqui, cara. Tô tentando. Então saiu mais... Eu prometo que eu não toco mais a música do funeral. Tá bom, então sai daí. Nossa, ele tá totalmente seguindo o Rony, velho. Nossa, o Rony não tem nenhum briefing no máximo. Não sei que ele tinha a inspiração no máximo, velho. Mano, ele vai continuar te seguindo. Então sai da água, cara. Eu vou sair daqui, mano. Pra que eu possa fazer alguma coisa. Porque senão eu não vou conseguir fazer nada contra ele. Eu quero a Blood Art dele. Se eu conseguir derrotar ele e pegar a Blood Art dele, tá bem GG. A merda é que eu não jogo ele pra água, né? Agora olha a distância que o bicho tá de mim. Como que ele tá agora? Deixa eu ver. É, tá... Não tá forte. Tá usando nada de poder, irmão da real. Cara, se eu não tivesse dado tapa nele normal, ele não teria me atacando. Vocês estão ligados disso, né? Tipo, ele só... Se eu estivesse dando só respiração. Ele só me atacou porque eu dei tapa nele normal. Que nós dois, Rony. Pô, mas batalhar contra um Rony. Com um ataque desse. Ah, arranquei a cabeça. Na água é uma desvantagem muito grande, cara. Sério. É uma desvantagem ridícula. Ah, colocou a cabeça de volta já. Ai, merda. Cara, é um saco ele tá na água, mano. Saiu da água. Pô, sumiu. Ele só não saiu da água como ele sumiu, né? Eu não matei, porque eu não teria visto. Eu não matei ele. Ele sumiu. Literalmente, o acaso sumiu na minha frente. Ah, não. Eu matei. Caraca, eu matei o acaso e eu nem percebi. Olha isso aqui. Do diante da casa. Nossa, eu matei o acaso e nem percebi. Cadê? Agora eu tenho que usar o bagulho certo da casa. É isso aqui, ó. O compasso. É isso aqui que eu preciso. Esse compasso, Needle, ele me dá mais velocidade, me dá mais força e... Bom, é forte. Spawn. Tá aqui ele. Beleza. Dale, vamos lá. Esse compasso da casa é muito bom, cara. É tipo, muito, muito bom mesmo. Tá, eu já sei como eu vou chegar lá. Mafu, Mafu. Tô vendo. Ah, vai. Você tá vendo? Beleza. Deixa eu ver aqui o meu inventário. Pera aí, vou olhar aqui. Peguei. Tá muito bom. Agora não tem ponto de correr não, viu, amigão? Ele vai tentar ainda. Ele vai tentar correr. Funcionou, mano. Cara, você é o malditinho, velho. Mas bom. Ele vai tentar correr. Muzan! Caraca, tá aí um cara que eu não posso tacar de jeito nenhum. Caraca, spawnou o Muzan depois de muito tempo, velho. Tá de sacanagem que ele vai sair correndo, né, mano? O cara vai sair... O cara vai ficar escondendo. O mano falou que ia me derrotar no Guerra e agora tá se escondendo. Ah, pra quem falou que ia me matar, acho que ele tá se escondendo demais, mano. Ué, é ruim. Mano, eu acho muito incrível esses caras. Tu é tão covarde que fez trap. Trap de quê? Mano, o cara fala que vai me matar e corre de mim, cara. Vê se pode. E me chama de covarde ainda, mano. Só porque eu tô tentando PVP com ele. Se fosse bom, não fazia trap. Não precisa de trap. Pra não ficar um sangue e nós briga. Mano, o que ele tá falando? Me dá um sangue e nós briga, mano. Eu tenho um cara de amigo, é... Quero brigar, velho. O cara que é medroso tá querendo se esconder, mano. Eu também. Então, vem, ué. Ó, esse cara é engraçado, mano. No início do Guerra, ele falou que ia me matar, ia me solar e não sei o quê. E falou um monte de coisa. E tá se escondendo de mim. Vê se pode. Caraca. Você ainda tá com esses tiques aí de me bater, velho? Mano, não é tique. É automático. Ah, tá. Bota no manual, então, cara. Não tem como botar no manual, não, cara. Ah, mano. Esse cara tá me irritando já, velho. Sério, mano. Eu só quero derrotar ele logo pra gente conseguir nossa batalha, mano. Mas ele tá correndo porque ele precisa de sangue. Se ele for incompetente de não conseguir sangue esse tempo todo, o problema não é meu, mano. Então. Eu tomei três sem querer, velho. Três não. Eu tomei um, eu vi que tinha que tomar mais, né? Ah, mas ele não deve estar muito longe, não. Calma, eu vou dar uma procurada aqui. Mano, primeiro que ele não consegue nem ficar andando igual eu durante a manhã. Porque ele não tem o sol. Você acha que se eu achar ele eu consigo bater de frente pra trazer ele até você? Não, calma aí. Eu vou dar os dois sangue de um nick que eu tenho pra ele. Eu vou matar ele com a estratégia dele. Claro. Quando ele chegar já pode tocar a sua música. A música da morte, né? Como você falou. Você quer? É, pode. Pode. Vai logo, cara. Caraca. Mano, o complicado é. Ele não tem nem o manitirim do sol. Ele não pode andar sob o sol. Pra que esse cara quer o sangue? Mano, eu não faço ideia, velho. Esse cara é louco. Mas eu vou fazer um clima aqui. Ele não tem a black. Mano, escuta só. Quer ver que esse cara vai conseguir andar durante o sol? Anota o que eu tô falando. Como? Mano, se ele conseguir... Ah, deixou de noite. Vou matar ele fácil. De noite você não fica mais forte, não? Ah, também. Mas não muda nada pra mim. Eu sou único em respiração do sol. Eu fico em qualquer horário, né, velho? Mas se liga. Você vai entender o que eu vou fazer. Você vai entender porque eu falei isso. Ele disse que tá vindo, cara. É, ele que deixou de noite. Nossa, ele deve ter corrido pra menos mil, menos mil já. E aí, Kratos? Prepara. Tô igual eu tô falando pro Rony. Prepara o som já. Que negócio vai começar logo, logo. Já tá preparado. Mano, tem dois... Tá desafinado, sim. O legal é que tem dois jeitos de matar ele, mano. Ele não pode ficar sob o sol, igual eu. Se eu dormir, eu mato ele. Tem noção disso? Vamos dormir, então? Não, não precisa nem se eu não vou dormir. Ah, é que falta ele igual, né? Quer... Você morre no sol? Não, lógico que não. Eu tenho respiração do sol. Eu não morro no sol. Sou nem perfeito. Vocês acham que eu peguei a nitinim do Iorite? Por quê? Se vocês quiserem... Querem derrotar eles? Vocês mesmos? Será que rola? Querem? Vocês querem? Ah, por mim vai. Não, eu posso dar pra vocês, bagulho. Vocês querem? Bora, bora. Sim. Bora, bora, bora. Quando eu estiver batalhando com ele, bota-se aí no chão e em dentro. Ele vai morrer pro sol. Você vai ver. Ele vai literalmente... Mano, ele vai literalmente virar pó, velho. Aí, bom, vocês dois fazer time contra mim na final, não tem nenhum problema. Eu aceito o time. Beleza. Mesmo se ganhando ou perdendo, não vou falar nada. A gente deixa isso combinado. Pode ser? Eu acho algo justo. Ele é. É só largar isso aqui no chão e acabou. É, bom, pra mim é uma brincadeirinha. Eu consigo matar ele sem isso. Mas se vocês quiserem matar ele, pode ir. Cara, você tem que engraçado. Faz tempo que eu não me diverti. Beleza, beleza. Depois sabe o que eu vou fazer quando eu tiver caído? Tocar uma... Mano, você pode tocar uma música antes de deitar, tá ligado? Seria massa. Criar um climão, né, velho? Mano, pra mim isso aí, corredor merece isso e pra pior, mano. Odeio o runner, velho. É tipo uma guspida na cara essa música aqui. É, eu odeio o runner, mano, sério. O cara correu pra tão longe que ele tem um grande, mano. Então, ele foi pra muito longe. Ele é muito runner, velho. Oh, valeu. Duas. Eu tenho 22 agora. Agora ele carregando o corpo, velho. Agora ele carregando o corpo, velho. Quando eu come isso aqui, minha vida já era rapidinho. Ele correu, né? Eu tava de medo, tava com medo. Eu não esperava chegar agora. Tô ficando música, o Kratos tá olhando pro Rony e eu tô parado, escutando a música. Aê, finalmente, hein, mano. Contou as cara, hein. Eu tive que ouvir uma melodia inteira do Rony aqui. Finalmente chegou. É, é o runner. Eu tava até sentado aqui, né? Não, não. Eu cansei. Tá aí, pega aí teu sangue. Tá no chão aí, dropado. Tá com medo de apanhar? Vai correr de novo. Tá aí no chão. Aqui na minha frente. Então, cara, relaxa. Quem vai cuidar de você sou eu. Eu te bati porque me respirar. Eu tenho a marca, né, irmão? Minha marca é ativa. E aí? Vai lá, bebe teu sangue. Ah, Jax, posso cantar uma música pra você enquanto você bebe seu sangue? Vai ser derrotado. O cara tá indo lá pra hoje pra eu beber. Mano, ele é muito medroso, velho. Que isso, cara? Ele é muito medroso, cara. Mano, até se beber esse sangue já vai ter que ficar de manhã, viu? Bebeu já? Melhor você me matar antes de amanhecer, senão você vai morrer. Ou colocar seu futon e deixar mais de noite aí, senão você vai morrer quando você beber. Nossa, que carinha enrolada, mano. Nossa, meu Deus do UFC 100 e ovo, velho. Não, se ele beber agora ele vai morrer. Não vai adiantar muita coisa, não. GG, Kratos. Ó, pegou a marca. Boa. Meu Deus, cara, para de me bater, mano. Mano, não, é intencional, cara. Você tem que entender que é por causa da minha marca. Beleza, cara. Olha eu sentadinho aqui tocando. Mano, o pior é que tá amanhecendo já. Não, já amanheceu. Ele pegou o sangue e saiu correndo, mano. Tô só esperando. Vocês fizeram outra cruz, mano, em meu nome agora? Foi eu que fiz. Tá de sacanagem, né? Dois hip, né, Mafu? Vocês são fissurados em mim, mano. Caraca. É o charme, né, cara? Você é o cara que mais tá forte aqui. Você acha que é o quê? Charmoso seria eu derrotar você, cara. Nossa senhora, mano. Esse cara tá enrolando muito pra vir PVP comigo, velho. Eu compôs até uma música nova? Eu fiquei muito tempo ouvindo vocês tocam essa bosta, velho. Sério, eu já não aguento mais. Minha cabeça tá doendo. É sério, sem meme. Não tô no meme. Minha cabeça tá doendo. Eu juro por Deus, mano. Eu tô quase afundando aqui no meu computador. Minha cabeça tá doendo. Eu não tô brincando. Não, tu é bom. Relaxa. Mano, tu toca bem, velho. Mas é que minha cabeça tá doendo. Dá uma balançadinha de mão aqui pra você. Caraca, mas, mano, ele quer o horário perfeito. Caraca, o cara quer o horário perfeito, mano. Ele quer o horário perfeito pra me enfrentar, cara. Como é que pode isso, mano? E eu parado, esperando ele. Eu poderia estar upando mais se eu quisesse nesse exato momento, mano. Eu já tô cansado, já. Ah, eu também. Tô quase indo caçar, juro por Deus, velho. Então vem. Sim. Ah, dá pra ser. Caraca, meu Deus do céu. Tudo isso pra... Mano, se ele fizer tudo isso pra morrer, vai ser muito vergonhoso, na moral. Espero que ele me mate. Na moral. Eu espero, mano, agora de coração. Espero que ele me mate, mano. Mano, eu espero que você me mate, de coração. Porque se você fez tudo isso pra morrer pra mim, vai ser muito vergonhoso. Eu não tenho nenhum... Que ponto eu tenho, mano? Já não aguento mais esperar você. Posso... Pô, a gente pode batalhar? A gente pode brigar ou agora você vai esperar você se preparar mais dez vezes? Porque eu tô totalmente pronto. Faz muito tempo. Tá. Começou atacando. Pô, legal, mano. Mas esse boneco aí não vai te ajudar em muita coisa, não, viu? Eu tenho o mesmo boneco, velho. Falei pra você. Como que deita nisso, cara? Mano, tudo isso pra morrer. Tudo isso pra morrer, literalmente. Tudo isso pra morrer. Eu sou o Oni mais forte que você, mano. Eu sou o Oni muito mais forte que você, velho. GG, né, caras? GG demais, cara. Ah, mano, tava fácil. Pior que tava muito fácil pra mim, velho. De nada, tá? De nada, ele não me arrancou nada de vida. Não, mas a gente fez ficar de dia, cara. É, já que desde nisso você era fadado a perder, irmão. Esses caras do lado aí estavam com uma cama e eles iam deitar pra você morrer no fogo porque eles queriam te zoar. E, bom, se serve de consolo, mano, tu quase me matou. Sabe quanto você arrancou de coração? Agora vamos lá, Kratos e Rony. Ah, e o teu gigante eu tenho mesmo. Eu não usei isso porque é muito fraco. Vamos lá, vai, Rony. Vamos embora. Vamos dar, Lê. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Vocês vão ver quem vai ganhar. Vocês dois vão de time, certo? Sim. É, lido com cada um de uma... Kratos, Tony. Meu Deus, lido com cada um de uma vez ou o quê? Ah, vamos lá, né? Pode vir pra cima do gráfico. Não, eu vou deixar vocês ditar a regra. Não que eu esteja me exibindo nem nada. Tipo, eu tô forte. Vocês estão ligados disso. Beleza, então senta aqui, cara. Vamos falar as regras. Então, mas eu quero que vocês ditem as regras, porque pelo menos vocês não correram, vocês não me irritaram. Então eu quero que vocês ditem as regras pra ser algo justo pra todos nós. Fala aí. Beleza. Regra número um. Bater apenas no Kratos, beleza? Beleza, tranquilo. O Kratos primeiro. Regra número dois. Deixar eu por último. Aham. Regra número três. Não, 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 não. Deixar eu ganhar. Mas, mano, vocês já acham que, tipo, eu deixar o Kratos, sei lá, eu vou morrer, eu vou ganhar, velho? Eu tô forte, mas tem como me derrotar. Vocês são um time. Vamos antes de eu ir pra cima de você. Beleza. Sabe qual é a regra? Não tem regras, cara. Vocês querem... Não tem regras? Posso usar que tem um Demo Art? Tá, pega. Começou, então. Beleza. Mano, vocês deveriam ter... Pra vocês isso não foi legal, não. Vocês deveriam ter retirado o Demo Art. Relaxa, cara. Mano, eu tô com a vida cheia. Tira o Demo Art! Que é sem? Beleza, eu vou sem. Eu vou sem, eu vou sem, mas... Eu sabia que... Você é a expressão do sol. Tá louco? Eu vou usar o quê? A mão? A mão? O punho? É, só se for. Matei um. Matei outro. Mano, eu ainda até falei com a Demo Art ou sim, porque com a Demo Art ia ser muito mais chato, velho. Mano, com a Demo Art ia ser muito mais chato pra vocês, velho. Toma aqui, cara. Eu deixo você tocar a música agora. Não chega perto, não chega perto, vamos te atacar. Ué, sumiu? Não, tá aqui. Ah, eu tinha que botar no chão. Ah, tá. Pode tocar. Pode tocar a música, cara. Não, mas eu tenho esse. O funeral é todo seu agora. Eu tenho um desse. Pode pegar o seu. E Nemo Art venceu o Guerra. Não, 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 não. Eu vencei só esse aqui. Caraca, tu conseguiu mudar? Por quê? Por que o seu é mais grosso e o meu é mais fino? Sei lá. Oxi. Cadê o maninho? Será que ele quer um segundo embate? Cadê? Ele quitou? Não. Ah, pensei que ele ia querer um segundo embate, quem sabe? Ele demorou tanto pra chegar e se preparar. Mas nós queremos, né, Kratz? Sem Demo Art. Sem Demo Art? O quê, mano? Olha só, a gente poderia fazer melhor, eu e você. Como? Porque se ele não usasse aquilo que ele usou, a gente teria mais vantagem, cara. Não, acho melhor ir com o Demo Art sem respiração do sol. Mano, deixa vocês escolher. Eu acho que com a respiração do sol era melhor, cara. Você acha? Eu acho. Meu Deus. Eu acho com... Eu acho com a respiração do sol, cara. Olha isso, velho. Não tem como. Tá, então vai, vai. Pode ser, então. Com a respiração do sol. Só com a respiração do sol. Só com a respiração do sol. Eu sou bem forte com ela. Vambora. Vocês têm certeza de decisão? Mas 7 de qualquer jeito, mano. Cadê o Demo Art também é. Mas vocês têm certeza de essa decisão? Sim. Tá bom. Eu acho que sim. Tá, então vou dar uma segunda chance de vocês. Valendo, vai. Vai, valeu, vamos. Mano, esse aqui não vai durar muito tempo. Nossa, mano. Você é bem mais forte que a respiração do sol, cara. Eu falei, eu falei, eu falei. Mano, eu dei a segunda chance. Quer essa segunda chance, Jax? Eu quero, eu quero. Nossa, depois de 10 anos, se preparou já? Não. Ó, valeu, cara. Então vamos lá, pô. Vai, só no meu ataque é despercebido. No 3, vai. 1, 2, 3. Valendo. Cara, mas ele vai correr. Ah, tá. Tá bom. Eu vou só pôr aqui. Deveu tanto trabalho, coitadinho. Ah, você pegou da lua. Se não alterar a forma, não fica forte, não. Se não alterar. Mano. Bom. Eu acho que ele tá satisfeito com essa final, né, mano? Pelo menos ele conseguiu dar uma batalha. Mano, é música de morte, isso aí. É. Cara, foi mal, velho. Mas em que medo. Depois que eu peguei a nitirinho do sol, era muito difícil de ganhar de mim. A menos que alguém fosse atrás de doutor o Muzan. Mas ninguém fez isso. Os caras se preocupam mais no... Cara, eu e o Kratos, a gente viu o Muzan, só que tava muito na última hora, cara. É, então. Não ia ter como. E aí, amigão? Quer uma terceira chance? Uma quarta? Uma quinta? Uma sexta? Uma sétima? Uma oitava? Uma nona? Uma décima? O que você acha? Respiração da lua não me mata. Não me mata, velho. Esse cara aí já desistiu da vida. Não me mata, mano. Você vai tentar mais ainda. Eu ainda tenho 21 corpos de Slayer. Isso piora ainda. Respiração da lua até que tá andando legal. Agora isso aí, pô, isso aí é muito legal. Toma, Jacques. Vou te dar uma coisa que você consegue derrotar ele. O coração. Vocês deveriam ter ido atrás de matar o Muzan, velho. Assim que eu peguei a respiração do sol. Seria a minha estratégia se eu estivesse lutando contra alguém e ter respiração do sol. Porque o Muzan cancela a minha nitirinha. Então vocês poderiam ter muito bem feito isso. O poder do Muzan cancela o Slayer de respirar, tá ligado? Isso aí não tem como, mano. Mas eu tô guardando todos os meus poderes pro próximo... pro próximo. E é isso aí. One Piece? É... Ah, tá ligado que o One Piece o pai é brabo, né? Vou comer a Gomu Gomu no Mi e vou virar o Nika e vou... Mano, não chega perto de mim. Isso é complicado. Ele falou que vai comer a Gomu Gomu no Mi e vai virar o Nika e tudo mais? É, eu acho que foi isso, cara. Você não deixou ele terminar de falar. Ah, não ia ter sido isso. Bom, eu vou nessa. Demorou. Esse foi muito mais fácil. Vou matar ele só no... Vou matar ele só no top do Demor. Pronto. E sem marca. Just... E... E... E...